Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal e seja bem-vindo a Night Child Street. Esse aqui é um jogo de terror onde nós somos um molequinho, um guri, que temos curiosidade em saber o que está acontecendo na casa do vizinho do outro lado da rua, que supostamente é um fabricante de bonecos. Me falaram que esse jogo tem alguns jump scares e tem bastante flashes de iluminação, e falaram que é muito bom. Eu não joguei ainda, vou jogar com vocês agora, mas antes disso você já sabe, se inscreve no canal e deixa o likezão aí para ajudar o tio Ander aqui, tá? Então, bora lá ver Night Child Street. Vamos ver do que se trata. Deixa eu só aumentar o volume aqui, que o volume é bem alto. Não tem em português, tá, pessoal? É só em inglês ou russo, pelo que eu estou vendo aqui. New Game. Vamos lá. Vamos ver do que se trata essa bagaça aí. Vamos lá. O que é isso? Tem braço? Onde eu estou? Começou? E começou. A imagem é assim mesmo? Mas é assim mesmo? É tela cortada assim? Ok. Tá, pressione E, o mouse para interagir. Sair da casa. Ok. A porta está amarrada com uma corda. Então vamos pela janela. Ok, vamos ver. Ah, pessoal, só para avisar, eu estou no Instagram agora, tá? O meu Instagram é arroba showlivesdwander, tá? Quem quiser me seguir lá, eu vou postar coisas aqui do canal e coisas que também não tem aqui no canal, tá? Então quem quiser... Muito alto, eu preciso achar uma corda. Quem quiser me seguir lá, tá? No Instagram, também está na descrição do vídeo aí. A partir de agora eu vou começar a deixar o endereço para me seguir no Instagram. Tá bom? Continuando. Está muito alto para descer, precisa de uma corda e ele focou aqui, um monte de mosca. Ok, uma tesoura de jardineiro e uma mão ali, né? Ok, já começou interessante. Nossa, o que é isso aqui? É o primo sinistro do Ronald McDonald's? Ok, cortamos então a corda. Ah, velho, explorar a casa para procurar a corda. Ah, esses aqui são os assets do Ghost Watchers, gente. É a casa do Ghost Watchers, olha só. Eu já vi vários jogos eles utilizando esses assets aqui. Inclusive, fica ligado no canal que eu vou trazer mais Ghost Watchers aqui, tá? Eles fizeram uma puta de uma atualização agora, que eu não sei ainda, eu não tive tempo para jogar. Mas eu vou jogar, quero jogar as atualizações novas. Diz que tem fantasma novo, diz que tem cenário novo. Fica ligadinho aqui que eu vou trazer, tá? No canal. Tá, é... Diz que era para não fazer barulho, ok. Vamos. Que lugar da porra esse aqui, cara? Tá, tem uma respiração saindo dessa porta vermelha aqui. Uh, rapaz, caixões, desenhos. Ih, rapaz, tá começando a ficar sinistro. Tá, provavelmente alguém nos observava aqui, né? Beleza. Um bonequinho bem do estranho aqui. O que o meu brinquedo favorito está fazendo aqui? Eu também não sei. Ó, sou uma criança, né? Como dá para ver. Aqui é a lavanderia, né? Tem uma corda atrás dessa porta que eu posso, não sei o que, abrir e pegar, acho que ele falou. Aqui é a lavanderia, né? Que eu lembro que tem uma lavanderia aqui. Parece que eu não sou o único nessa casa. É melhor eu não fazer barulho. Ih! O quê? Ih, rapaz, eu acabei apertando... Eu acabei apertando o rádio ali, mano. O que eu tenho que fazer aqui, cara? Eu poderia... Um clipe. Eu poderia usar um clipe para fazer um lockpick para abrir a porta. Clipe? Clipe? Onde tem clipe? Ah, aqui tem um clipe, ó. Tá bom, a criança de sei lá quantos anos vai saber fazer um lockpick, cara. Beleza. Ok. Vamos seguir. Olha a lavanderia que eu falei. Tá, aqui está a corda. Uh! 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 Para onde eu vou? Para onde eu vou? Para o quarto. Para o quarto. Ok. Ih, rapaz, o fabricante boneco veio atrás de mim. Vamos sair. Vamos vazar. Vai, 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 vai. Vaza, vaza, vaza. Ok. Ok. Ih, não amarrou direito a corda. Caiu com os beiços no chão. Ok. Esse não foi bom. Ok. 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 Vamos ver agora o que acontece. Child's Street 9. Tá, eu estou observando, eu acho a casa do vizinho, né? Eu frequentemente observo aquela casa abandonada do outro lado da rua. Todos pensam que o vizinho sumiu, mas eu não. Ih, olha lá, viu a sinueta. Eu vi luz desligada. Eu vi uma sinueta de um homem. Eu também vi. Tem um buraco na cerca que eu acho que finalmente eu posso entrar na casa. E eu vou botar um fim nesse mistério. Ah, tem que enfiar o nariz onde não deve, né? Tá, beleza. O que é isso aqui? Dá para... Esse coelhinho foi imidado pelo vizinho. Já vi vários... Esses roupeiros aqui, né? Esses guarda-roupas com essa mecânica aqui em vários jogos. Tá, mochila. Boné do Pokémon. Os pais estão dormindo. É melhor eu... Como é que é? Meus pais estão dormindo. É melhor eu subir pela janela para não acordá-los. Ok. Vamos lá, então. Eu também deixei uma nota para meus pais para que eles não me percam. Ah, vou deixar uma nota. Tá. Ok. Deixei a nota. Fechado. Mas a porta dos fundos deve estar aberta. Tá, vamos lá, então. Pela porta dos fundos. É ali? Ah, é aqui. Tá, deixa eu ver o que tem aqui. Ah, isso aqui é muito bem-vindo. Lanternation? Com certeza. Tá. A porta dos fundos está aberta. Vamos lá. Acho que é por aqui, né? Ok. Tá, ali é a casa do vizinho. Eu preciso chegar na casa. Dentro da casa, né? Nossa, por que fica desfocado? Tá, aqui. Não, não é aqui. O que é isso, cara? Nós mataram o Mickey aqui? Ah! Ah! Ei, pessoal! Ah! Eu estou aqui na lixeira! Ah! O que é isso, cara? Tá, entramos. Cheio de mosca. Ali está a luz. Ah! Tá. Ok. É aqui? Bate na porta. Ninguém atendeu. Beleza, vamos embora. Ah! Tá, não tem nada aqui. Ok. Um monte de caixas da... WeMove. WeMove? WeMove. Oh! Eu acho que tem gente na casa, hein? Ah! Ah, velho! Acha o quarto que tem a luz no segundo andar. Cara, isso aqui é a casa do Ghost Watchers, velho. É a casa do Ghost Watchers, como eu falei antes. Olha aqui. Ah, ok. Já estamos familiarizados aqui. Ali é a cozinha. Velho, é a casa do Ghost Watchers. Aí, ó. A escada barricada ali com o balcão. Ó, pra cá vai pra sala. Ah, cara. É a casa do Ghost Watchers, velho. Olha aí, ó. Vai pra sala, ó. Ok. A TV ligou sozinha. Beleza. Abre essa porta. Ah, excelente mecânica, né? Porta prende na hora que tu passa. Ah, a casa do Ghost Watchers, toma em casa. Ai, ai. Botaram um monte de quadros sinistros. Tá, eu tenho que tentar entrar pela casa. Tem uma porta dos fundos que eu posso entrar lá dentro. Tá, vamos pela porta dos fundos. Nossa, quando corre ele abaixa a luz da lanterna também. Ficou horrível. Uou. O que foi isso? O que foi isso? Ih, rapaz. Tem alguma coisa atrás de mim aqui, hein? Ih, não tô gostando disso não, hein? Tá. Ih, rapaz. Algema na roda de brincar aqui de criança. Tem ali algemas na cadeira, no banco. Tá, onde é que é que entra aqui? Deve ser aqui. Aqui? É aqui. Como é que ele sabia que estava aberto? Eis a questão. Ache o quarto com a luz ligada no segundo andar. Tá, aqui tem uma escada que eu sei. Bloqueado ali. Trancado. Conheira e action. Uuuh. Pô, eu vi um do sinueta ali, ó. Sei lá o que é aqui, ó. Tô fora. Ih, rapaz. Deixaram falecido aqui. O que foi? Qual foi? A lavanderia, né? Famosa lavanderia. Do Ghost Watchers. Parece que tem um barulho. Ih, olha lá. Olha a luz, ó. Tá, deve ser aqui. Ok. Ok. A porta vermelha. Uh, que cheiro horrível vindo de trás dessa porta. Tá, o que que tá acontecendo aqui, mano? Como é que é? Nós estivemos esperando por você a Armin. Ou Armin. Uou. Uou, uou, uou. O que é isso? O que é isso? Ih! Ih! Nossa senhora. Tem alguma coisa aqui atrás e eu não tô afim de saber o que é. O que que tá acontecendo? Ih, ali, ó. Tá ligando, desligando sozinho, cara. Ih, apareceu uma chave vermelha ali. E aí? Essa parece a metade de uma chave para uma porta vermelha. Mas onde está a outra metade? Eu também não sei. Deve ser pra essa porta aqui, né? Uh, uh, o que é isso? Ih! Deve ter um problema com a eletricidade. É hora de ir. Eu também concordo. Tá aí. Problema de eletricidade. Dá essa musiquinha tema, assim, de viagem temporal no fundo? Nunca vi. Nossa, olha pra isso, cara. Ave Maria. Vamos embora daqui. Ah, não. Não é por aqui. Tem uma musiquinha sinistra no fundo aí agora. Ah, claro. Normal. Quem nunca viu uma bola batendo sozinho contra uma porta, né? Isso é normal. Ih, rapaz. Ih, olha no fundo lá o que que tem, ó. Nossa, o que que é isso? Parece que o fazedor de bonecos vive aqui, mas não tem ninguém. Ninguém foi encontrado. Cara. Ih, não dá pra apagar a lanterna e ficar no escuro total aqui. Ih, rapaz. Será que é rosto de pessoa isso aqui? Ih. Ih, olha lá, ó. Tem alguém nos observando lá, ó. Ih, cara. Mas eu tô preocupado mesmo com isso daqui, ó. Ah, cara. Esse aqui é um daqueles jogos de boneco assassino. Que corre atrás da gente. Ih, rapaz. Parece o boneco Josias, velho. Olha. Vai dizer que não parece o boneco Josias, cara. Ih, o boneco Josias vai correr atrás da gente, né? Tô sabendo. Fica aí, cara. Fica aí, mano. É, fica aí que eu tô fora. Fecha a porta aqui. Isso aí. Vamos embora. O que que tem aqui? Trancado. Um separador de quarto de hospital cheio de sangue ali. Vamos embora. Vamos embora. Aqui é o porão que eu já sei. Aqui dá pra abrir. Tá. Deve ter alguma coisa aqui. Tá muito... Sinueta muito estranha aqui. Muito evidente. Ah, isso aí que tava trancando. Tá, mas continua trancando. Tá aqui a cozinha. Que eu já sei também. Tá, onde é que é... Onde é que é a porta dos fundos aqui, cara? Que eu já tô perdido. Acho que é aqui. Aí. Bora. Bora. Mano. Mete o pé, cara. Mete o pé. Mete o pé. Vamos embora. O jogo é escuro assim mesmo, tá? Depois eu vou tentar clarear ele na edição. Cara, eu não posso correr porque ele corre. Aí. Abaixa a lanterna. Como eu deixei o meu boné lá dentro. Eu preciso voltar e pegar ou a minha mãe vai me matar. Cara do céu. Deixa o boné ali, velho. Deixa esse boné ali, cara. Boné do Pokémon, cara. Vai vir com o adversário do Pokémon aí. O monstro adversário. Comeu o boné. Fala isso pra tua mãe. O cachorro comeu. Sei lá. Ou foi roubado. Mas não volta, cara. Nossa. O guri vai voltar lá dentro, cara. Meu Deus. Tá. Agora vai dar as merdas, né? Tá. Eu tô sabendo. Vamos ali na sala buscar. Ih. Ih. Eu vi uma coisa ali. Tá. Aí, ó. Tá. Meu Deus. Tá aqui o boné. Cadê o boné? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? O que tem aqui? Ha, 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 ha. Vamos brincar. Vamos jogar, sei lá. Eu não tô gostando disso não, hein? Acho que é o boneco Josias querendo brincar comigo, hein? Eu não quero brincar contigo, não. Ih, mano. Não tem nada ali, cara? Você tem uma sombra? Ih, parece que tem uns pés ali. Agora, ó. Quando pisca, ó. Tá vendo ali? Parece que tem um fantasma. Nossa, quer a minha? Ih, o boneco Josias aqui, ó. Me dá isso aqui, cara. É hora de se mandar antes que fique pior. Concordo. Ih, rapaz. É o boneco Josias mesmo, meu. Tava atrás de mim. Cara, vamos meter o pé daqui. Onde é que é? Acho que é pra cá, né? Opa! Aqui eu vi uma coisa... Vocês viram ali? A cabeça ali se abaixou atrás da bancada ali. Ah, claro que sim. Claro que sim. Claro que ia trancar a porta, né? Ok, vamos olhar por tudo aí e ver o que a gente encontra. Vamos ver. Ué, o que é aquilo ali? O que é isso? Ah, olha só. Achei a chave. Isso deve ser a chave vermelha... Deve ser a chave pra abrir a porta vermelha. Acho que é aquela porta lá em cima, cara. Vamos lá. Ah, não. É por aqui. Tá trancado. Vamos lá, vamos lá. Cara, não dá pra correr, velho. Tá tudo escuro. Olha, ele bota a lanterna pra baixo, cara. Mecânica... Ah, quem fez essa mecânica aí, por amor de Deus, né? Ok. Tem que ter um tomzinho sinistro no fundo aí agora. Aqui é? Cara, tem alguma coisa aqui atrás. Vocês ouviram? Parece... Ó. Alguém parece arranhando com giz. Escrevendo com giz. Ok, virei as garrafas aqui, cara. Tá, vamos abrir a porta. Aí, aí. Qual é a boa? Uou! Que isso? Que isso, cara? Uma criança sem perna aqui, velho. Segurando uma coruja. Ahn... Eu gastei a minha voz. Eu acabei com a minha voz quando eu estava gritando por ajuda. Por causa disso, ele decidiu amarrar a minha boca. Você está com fome? Quer que eu traga um pouco de comida da cozinha? Ih, rapaz. Tem que trazer comida pra ele. Deixa eu terminar de ler. Eu quero voltar pra minha mãe. Eu não consigo comer. Meu cabelo começou a cair e a minha pele começou a apodrecer. Eu não como por uma semana. Ih, cara. Tem que trazer comida pra ele, velho. Vamos lá na cozinha buscar comida. Nossa, velho. Que doente, cara. Esse cara aí que... Fabricante de boneco aí, cara. Não é aqui. Acho que é aqui, né? Pera aí. Vamos lá na cozinha. Cozinha logo aqui na frente, né? Tá. Que isso, cara? Um boneco dentro da geladeira. Cheio de cerveja, leite. Deve estar tudo podre esse leite aí, né? Acho que é isso aqui, hein? Vamos levar a comida lá. Acho que é aquilo ali. Não tem outra coisa, né? Pelo menos pegou, né? Tá. Tá dando essas batidas de coração aí agora. Vamos lá. Cara, tem uma coisa arranhando ali, velho. Eu não sei o que que é. Ih, cara. O guri morreu, velho. Putz. O que é isso aqui? Pô, eu peguei alguma coisa aqui. Tem alguma coisa escrita ali. O que é isso aqui? Não enxergo. Deixa eu ir pra claridade. Você foi uma boa, um bom bailarino. Você tem um grande futuro. Cuide-se. Pra que que eu vou usar isso aqui, cara? Não faço a menor ideia. O boneco Josias tava ali me esperando, né? Ih, rapaz. O que é que é que é pra vir aqui? Ó, barricar as janelas também. Ah, não tem nada aqui, mano. Onde é que eu vou agora, cara? O que é que é pra vir pra cá? Ó lá, desapareceu. Ele saiu de lá. Nem vou entrar ali. Tá, vamos descer aqui. Vamos ver qual é que é a boa. A casa do Ghost Watchers, cara. Tô ouvindo o mesmo barulho de giz, parece. Ou de alguma coisa sendo arranhada, assim, com unha. O que que é isso aqui, cara? Ah, é pra botar aqui. Tá. Beleza. E agora? Tá, o que que eu faço agora? Não sei. Tenho dúvidas. Vamos lá. Não sei o que que é pra mim fazer agora. Acho que tem que achar o resto, né? Provavelmente dos emblemas ali, né? Tá. Ali é o porão, com certeza. Deixa eu ver. Deve ser o porão mesmo ali. Vamos subir de novo lá. Vamos ver o que que tem pra cá. Acho que aqui não tem nada. Dali a gente já foi, né? Tá. Será que tem alguma coisa aqui? Tá, não é. Será que tem algum... Eu acho que tem que achar brinquedos, né? Pelo que eu tô percebendo. Tá, acho que não é nada aqui em cima, cara. Pelo que eu estou percebendo. Deixa eu descer uma vez. Dá uma olhadela melhor lá embaixo. E aí Tchau. Tá, qual é a boa cara, e virei a garrafa de novo. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Não sei o que é para mim fazer velho, eu tenho que voltar ali? E aí, sumiu tudo aqui, ó. Sumiu tudo, mano. Tá, tem alguma coisa atrás ali daquele armário. Tá, qual é, mano? Eu não sei o que é para eu fazer, cara. Tá, tem alguma coisa atrás ali daquele armário. Ué, o que será que é para eu fazer? Eu devo estar perdendo alguma coisa aí. Eu vou estar perdendo. Eu vou estar perdendo. Eu vou estar perdendo. Caramba, cara. O que é para fazer, velho? Tá, apareceu um coelhinho aqui. Esse coelhinho era meu, não sei o que... Uou! Ih, boneco Josias apareceu ali e pegou o coelho. Tá, trancaram a sala de jantar aqui. E criaram uma parede aqui, fizeram uma parede. Aí, aí, qual é a boa? Aqui foi onde o boneco Josias me deu o boné, né? Tá, peraí. O que é para eu fazer, cara? Ah, isso aqui estava bloqueado agora. É, deve ser daqueles jogos que você tem que ficar indo e voltando para dar um gatilho de alguma coisa. Ah, vamos ter que coelhar de novo, né? Vamos ter que coelhar tudo de novo, né? Porque... Vá saber. Tem que ter uma batida de coração aí. O guri tá apavorado dentro da casa aí. Tá, tá piscando ali... Alguma coisa aqui... Não. Tá, realmente tem alguma coisa atrás daquela... Aquele balcão ali, aquela cristaleira ali. Tá, aqui a gente já veio, mano. Pode ser aqui. Espera aí que tinha uma... Eu vou pegar outra escada aqui. Esse é por aqui. Pode ser que tenha alguma coisa aqui. Porque eles bloquearam, né? Ih, aí, ó. Sabia, ó. Bloqueado. Ó, anota ali, ó. Agora estou sozinho, mas eu continuo escutando batidas à noite e até risadas. Há muito tempo essa casa estava ausente. Ficou muito tempo. Deixa eu ver. Não havia ninguém presente, no caso, nessa casa por muito tempo. Ok. Beleza. Nossa, falta um cachorro morto aqui. Ah! Cheguei até a bater no microfone aqui. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, ai. Cara... Não esperava o boneco Josias aqui agora, né? Ok. Vamos lá. Ai, ai. Olha aí, um coelhinho do mal ali. Tá, pegamos mais um rótulo ali, mais uma pedra ali. Feliz aniversário do seu vizinho do outro lado da rua. Tá, já manjei que tem que pegar as paradinhas aqui dos brinquedos, né? Ih, rapaz. Ih, olha ali, ó. Ah, mas aquele ali não é o boneco Josias. Quem é aquele dali? Tem mais coisa aqui, então? Além do boneco Josias. Ih, rapaz. Tem um guri ali, ó. A cabeça toda pelada ali. Toda depenada ali, velho. Ih, olha aí, olha aí. Sumiu. Ih, o que é aquilo ali, cara? Ih, rapaz. Olha só isso. Olha os olhos do cara, velho. Ih, rapaz. Será que é o vizinho que morava aqui? Nossa. Ih, rapaz. O cara era só algueiro, pelo jeito. Hum. Olha só, fazia o que não devia, pelo jeito, ó. Será que esse vizinho, que era o construtor de bonecos, fazia bonecos com pedaços humanos? Se for, me lembra daquele filme chamado A Casa de Cera. Não sei se vocês já assistiram. Se não assistiu, assiste que é bem legal. Vale a pena. É um filme bom. Ahn... Ih, aqui tem mais um pedaço. Ah, tem mais um brinquedo aqui. É? Não, tem uma carta aqui. Ahn... Até o momento fomos longe demais. Mortuália foi... Estava tão real que ela parecia que estava começando a ter vida própria. Eu encontrei o brinquedo de um corpo... De um garoto morto na lixeira. E eu tenho certeza que era... Foi ela. Eu coloquei em cima da TV para ninguém pegar. Eu começo a ficar com medo dela. Eu constantemente sinto que ela está parada atrás de mim, me observando, respirando nas minhas costas. A sua falta de coração me fez ela ficar perigosa. Ih, rapaz. Então deve ter uma boneca chamada Mortuália. Ou será que é o Josias lá que é a Mortuália? Sei lá. Ih, rapaz. Olha isso. Um cutelo aqui. Cortar um pedaço dos miolos aqui. Ixi, Maria do céu. Ai, ai. Mortuália, então. Tá. O nome do Josias lá é Mortuália. Será que o vizinho colocou o brinquedo em cima do balcão da TV? Cara, eu não sei. Eu sei que bloquearam a escada aqui. Não querem que a gente vá por ali. Então o jogo está ficando linear agora. Bem linear. Ai, ai. Ai, meu Deus. Olha isso, cara. O boneco Josias parado aqui, cara. Olha isso, velho. Apaguei a lanterna só para ver. Puta merda, cara. Que cagaço, velho. Deixa eu arrumar aqui até. Que cagaço, cara. Olha só. Ele virou a cabeça ainda, cara. Meu chapéu. Ok. Vamos lá pegar o brinquedo, então. Na verdade não é o brinquedo. Encontrar o brinquedo para achar a pecinha lá, né? Mais uma letra lá para a porta. Está lá em cima. Eu não consigo alcançar. Preciso de uma cadeira. Eu já imaginei. Quando eu vi ali, eu já imaginei que tu precisa de uma cadeira. Vamos lá na sala de jantar buscar. Nossa, que cagaço ali, cara, que eu levei o boneco Josias, velho. Tá, vamos pegar a cadeira. Vamos pegar essa aqui mesmo. Vamos lá. Nossa. Ah, beleza. A TV ficou vermelha. Você sabe quando fica vermelha o que significa, né? Tá, subiu. Chegamos. Letra U. Você tem sorte de ter nascido com um rosto lindo. Pegue esse brinquedo de mim. Ou seja, alguém dando brinquedo, né? O Alia. Deve ser morto Alia, né? Ih, rapaz. O que é aquilo? Um fantasma, velho. Pasmofobia? Ih, mano. Será que é o vizinho? Não, deve ser um guri, né? Ih, o que é isso? Tirei as garrafas. Tirei as garrafas. Beleza. Tá. Provavelmente quero que a gente siga, né? Vamos lá. Peguei pra onde? Ok. Nossa. Quero só ver o que vai dar. Vai dar um merdão isso aí que... Jumper. Hum! Hmmmm! Jumper scale maldito! Ai, cara! Que droga, velho E aqui, ó, eu sabia que tinha uma porta Aqui, viu? Eu falei pra vocês que tinha um quarto Aqui, eu conheço A casa do Ghostwatchers Já joguei umas 50 vezes lá naquele mapa O que é que tem aqui? Um desenho de uma Família aqui, cara Ah, meu Deus, o que é que tem aqui? Ah, liga essa luz, nem inventa Que isso, cara Uma jaula Com ferramentas de Tortura, acho Cara doente, velho, o que é isso aqui, cara? Ih, cara, o que é aquilo ali? Ih, eu acho que é o guri, aquele que apareceu, hein? Com a cabeça despelada lá É, a gente pode interagir com ele, ó Nossa, ele tem a cabeça toda rapada Aqui, arrancada, parece que escalpelaram ele Olá Nossa, que coisa sinistra Olá, Armin Você viu meu brinquedo por aqui? Ele se parece como um macaco Quem é você? Como você me conhece? Eu vou tentar ajudá-lo Apenas me diga O que está acontecendo aqui Quem é você? Eu sou o Max Nós sabemos tudo sobre você Nós estávamos observando você Estávamos esperando por um longo tempo O tempo O tempo passa muito devagar aqui É frio e assustador Eu tenho procurado pelo brinquedo por muito tempo Mas eu não encontrei nada O fazedor de brinquedos me puniu por isso E aquela estranha fechadura na porta da frente Como eu abro ela? As crianças colocaram a fechadura para você não sair daqui tão cedo Em vez disso, as crianças usaram um rótulo em cada brinquedo Que vai dar uma letra para ajudar, no caso, a abrir a porta lá, né? Eu não consegui ler o resto também Muito rápido Você é a nossa salvação Mas não está acabado ainda O fazedor de brinquedos fez um boneco com as nossas partes Mas ele não colocou um coração Mas está... Beleza, ele vai... Não, não consegui ler ali Nossa senhora Parece que vai colocar um coração Vai pegar o seu coração, não sei o que Mas a minha mãe e meu pai estão aguardando por mim em casa Vivo Você disse que você perdeu o seu brinquedo Me deixe achá-lo Isso seria ótimo A câmera que o fazedor de brinquedos colocou em todos os locais Ele usa as câmeras para nos observar Você pode achar, ver as câmeras através desse tablet Ok Então O fabricante de bonecos De brinquedos, eu falei, mas é de bonecos Usa partes humanas, como eu imaginava, para fazer bonecos Mais um doente, provavelmente Pegou partes desse garotinho Nossa, cortou os braços do garotinho, cara Credo, que agonia Tá, um tablet sem sinal O que eu faço? Aperte um, dois, três Três Tá Quatro, cinco, seis, sete Tá, só o sete e o três Estão funcionando Esse sete aqui eu já vi, cara É lá embaixo Eu me lembro de uma luz Que ficava piscando lá embaixo, cara Tenho certeza que eu já vi isso aqui É... É pra cá Ah, olha aqui, ó Falei Ah, deve ser aqui dentro Deixa eu ver Alguma coisa aqui Ah, olha ali, ó Olha ali Ok Achamos mais uma letra Eu sabia que eu tinha visto essa luz piscando Tá, é pra cá Uh, o jogo tá tenso, gente Se você não se inscreveu no canal ainda Se inscreve e deixa o likezão aí Pra ajudar o T-Wander Se você tá gostando da jogatina, tá Ok Falta mais uma letra só agora Tá, dando curto aí Sai daí A vela Deu uma luminosidade aqui Bem alta Tá, tá piscando umas luzes ali Será que é pra eu segui-las? Eu vou segui-las pra ver Escutei um sussurro agora Ah O porão Claro, né Com certeza Sempre no porão Ah, eu não tenho nenhum amigo Eu não tinha nenhum amigo quando eu era criança Eu tentei É... É... No caso Substituí-los Com brinquedos Mas... É... Não eram vivos Então eu fiz meu primeiro brinquedo Desmembrando um gato Nossa Foi como... Era como os outros Mas esse tinha a alma Então eu fiz Brinquedos de pássaros De cães E até de um homem Que foi atingido por um carro Eu dei a eles vida Uma vida melhor Eu não conseguia ficar em nenhum lugar Eu queria mais Então meu último projeto foi mortoalha Foi como ela nasceu E tu era um doente Meu Deus Nossa, olha isso O que é isso, cara? Ih Deve ter uma pá aqui no porão Claro que tem Acabei de passar por ela Nossa, caixão Deve ter alguma coisa enterrada ali Que eu não queria saber O que que era, mano Cara É sério mesmo, cara Eu não queria desenterrar O que tava ali Nossa Nossa, só imagina Vai dar um merdão Isso aqui, olha Oh Ah, mais um brinquedo aqui, ó Tá, peguei Mete o pé, mano Mete o pé, mete o pé Nossa, onde é que eu tô, cara? Ah, eu não consigo sair, gente Eu fiquei trancado Cuide dos seus maravilhosos olhos Deixe esse brinquedo me lembrar você Onde é que eu tô, cara? Eu tô preso, mano? O que houve? Qual foi? O que houve? O que aconteceu? O que aconteceu? Nossa, sei lá o que aconteceu, cara Cadê a escada, cara? Nossa, eu fui transportado pra outro lugar Aqui tá a escada, ó Meu Deus Mete o pé Mete o pé, guri Sai daí, cara Mete o pé Mete o pé O que é isso, cara? Será que são os espíritos Das crianças aqui? Será que ele tá tendo uma alucinação? Deixa assim Deixa assim Deixa assim Ai, ai, ai Bota lá Aí, aí Dá pra sair? Mete o pé, meu filho Mete o pé, guri Mete o pé, guri Sai aí, agora Ok Beleza Voltamos pra casa Tomara que essa música não tenha copyright E o boneco Josias ficou pra trás Legal, musiquinha Child Street 9 Meses se passaram depois que eu fui lá Mas Todo sonho me levava de volta pra aquela casa horrível Ou seja, quando ele sonhava Eu acredito Quando ele dormia, sonhava, né? Será que o começo do jogo foi Era um sonho dele mesmo, então? Agora eu tô Talvez imaginando Ah, olha só o guri Aquele, o Max Observava ele pela janela Todos os dias Olha lá Que loucura, cara A percepção de que eu não posso mudar nada Está me deixando louco É isso Agora entrou um rockzão metaleiro aí Será que é ele ficando louco? Tipo assim Ele tá representando a loucura dele aí Como assim? Ah, mas o guri se Que louco, cara Ah, mas aí não parece ele Como criança Acho que é adulto já Ele é adulto Acho que ele ficou doido Sei lá Ih, gente Então, o que eu acho que aconteceu? Vamos ligar os fatos Eu acho que Quando ele era criança Eu não sei se é aí Ele criança Vamos supor que ele seja adulto Aí agora Ele foi na casa E eu acho que Por causa daquilo Das experiências Que ele passou na casa Ele ficou meio Doido da cabeça E aí eu acho que acabou Sendo que ele não aguentou mais Que nem ele falava Que toda vida Os sonhos levavam ele Para dentro da casa Eu acho que ele Não aguentou mais E acabou Pesado Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da gameplay Mais esse jogo de terror E se vocês gostaram Então não perde tempo Se inscreve aqui no canal E deixa o like Para ajudar o Tio Under Eu vou trazer mais jogos Bacanas aí E vou estar trazendo Também o Ghost Watchers Que pelo que eu vi Fizeram uma baita Atualização no jogo Só que eu não tive tempo De jogar ainda Mas eu quero ver Se eu trago para vocês Essa atualização aí Colocar fantasmas novos Cenários novos Parece que está bem legal Fica ligadinho no canal aí E não esquece de me seguir Lá no Instagram também Que agora eu estou no Instagram Então coisas daqui do canal E outras eu vou estar postando Lá no Instagram também E convido os amigos Lá para curtir Show lives do Under No Instagram Tá bom? Então é isso Valeu Um abraço E até o próximo